Fala galera do YouTube! Começando mais uma resenha perfumística aqui no canal. Galera, vamos começar o ano de 2019 com a resenha, gente, de um perfume que eu estou apaixonada. Já vi aqui com o clima aqui dele, ó, meio verde, meio mar, você sabe qual é. Gente, tô falando do perfume que, tipo, eu estou apaixonada, gente, o caiaque aéreo. Gente, que perfume é ele? Olha, vou mostrar a embalagem dele, a caixa dele, pra vocês conferirem aí. Ele é sensacional, sensacional mesmo. Olha a caixa dele, você não acha que a caixa remete a alguma coisa assim? Má, brisa, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Esse aqui é o caiaque aéreo masculino, tá? Mas eu super uso porque eu amei, gente, ele, eu amei, amei mesmo. Olha só a embalagem dele. Só a embalagem dele já diz muito sobre o perfume. E, gente, ele tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um cheiro que remete a férias, sabe? Um cheiro que remete a praia, a brisa. Vocês sabem que eu amo o Aqua de Dior, que tem resenha no canal. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo, gente. Mas esse aqui não deixa nada, nada a desejar aquele perfume. E é um dos meus preferidos. Olha o borrifador dele, vou borrifar pra vocês verem, ó. O jato dele é bem forte, ó. A jato dele é bem forte, bem forte mesmo. É um perfume que chama muito, muito a atenção pra você sair. Ele é um perfume que a durabilidade dele é maravilhosa. Meu Deus do céu, eu estou passada com a durabilidade desse perfume. Por ser um perfume nacional. Ah, ele é um perfume de 100ml, então ele vem bastante. Dá pra você usar, abusar, compartilhar. Porque é um perfume que vem 100ml, então dá pra usar muito, ó. Aqui em casa, sendo um sucesso super disputado. Porque meu marido tá usando, eu tô usando e eu uso mesmo. Porque é um perfume que eu tô passando aqui no quarto, lá da sala. Dá pra sentir o cheiro dele. Ele exala muito, muito mesmo. Não me incomoda, tá? É um perfume super agradável. Quando você passa ele, o cheiro fica muito, muito nítido. Durante duas, três horas. Por onde você passar, o pessoal vai sentir esse cheiro. E depois, gente, segura essa, esse perfume aqui, na minha pele. E na pele do meu marido também, né? Que ele também tá usando super. Dura mais de oito horas. Sim, ele dura pra caramba. Dura muito, muito mesmo. A Natura está de parabéns. Porque esse perfume aqui, gente, ele é sensacional. Sensacional mesmo. Se você gosta de vídeo de perfume, já deixa aquele like pra mamãe ficar feliz. Não esquece, hein? Se inscreve no canal. E quem sabe, hein? Logo em breve, você possa receber um na sua casa. Porque esse ano vai ter muito, muito, muito desapego e sorteio de perfume aqui no canal. Então, vem muita coisa boa por aí. Então, já se inscreve no canal. E se você gostaria de receber esse caiaque aqui. Esse caiaque. Não esse que eu estou usando. Mas um caiaque zero na sua casa. Já me deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que em breve vocês vão ter muitas novidades aí no canal, tá? Então, voltando aqui ao foco do vídeo. Vamos falar dessa maravilha aqui. Sensacional mesmo. Galera, esse perfume aqui, pra quem gosta do perfume, Perfume aquático, fresco. Esse é o perfume indicado pra você, sabe? Esse perfume, ele me remeteu muito, muito, muito. Aquele tempo, quando eu ia à praia, sabe? Tipo, que eu morava no Nordeste. Ia muito, muito à praia. Sabe quando você tá indo à praia, com seus familiares, enfim. Que você sente aquela brisa maravilhosa do mar. E você corre pra encontrar o mar, sabe? Esse perfume remete a isso, gente. Remete muito a isso. Me traz excelentes lembranças. Me traz lembranças de quando eu vou à praia com minha filha, com meu marido. Gente, esse perfume é totalmente perfume pro verão. É quente aqui no Brasil, sabe? Claro que em vários lugares do país, né? É calor o ano inteiro. Então, você pode se jogar nessa maravilha aqui. Aqui em São Paulo já é mais calor assim. Dezembro, janeiro, fevereiro. Bastante calor. Então, já dá pra você se jogar nessa maravilha aqui, gente. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Super indico ele, ó. Aqui, ó. A embalagem dele fala muito. Aqui tem uma coisa assim, branca. Que me lembra assim, a areia, sabe? Aqui, ó. Já me lembra mais, aqui meio clarinho. Já me remete mais à água do mar, sabe? E aqui já o fundo do mar. É uma embalagem linda, linda, linda. Pra você colocar na sua pitiadeira. Pra você colocar na sua estante de perfume. Na sua coleção de perfume. Você tem que ter. Tem que ter mesmo. Ah, galera. Só uma coisa pra falar pra vocês, tá? Esse perfume aqui, você pode tranquilamente ir trabalhar. Que não vai sufocar ninguém. Você pode pegar metrô. Pode ir no seu carrinho particular. Enfim. É um perfume que vai super, super agradar. E onde você estiver usando, com certeza, alguém vai perguntar que perfume é esse, tá? Esse perfume tem uma nota, galera. Que me lembra, assim, fruta, sabe? Aquela fruta bem gostosa, bem cheia de água. Tipo melão, melancia. Uma fruta, assim, que me remete a... Uma fruta muito saborosa. Esse perfume é tudo de bom. Vale muito a pena você ter na sua coleção, tá? Se você não conhece. Se você já usa Kayak, mas ainda não usou esse. Usa que vale muito, muito a pena, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Então, é isso. Um perfume que tem a durabilidade maravilhosa. Uma projeção excelente, tá? E é um perfume que vou falar pra vocês. No dia seguinte, eu ainda consigo sentir esse perfume na roupa que eu tava na noite passada. Então, é um perfume que, tipo, é... Aqua de Dior, Light Blue. Não deixando a desejar nada. Ele tem um custo-benefício maravilhoso. Então, fica a dica aí do perfume nacional. Excelente pra usar e abusar pra homem, mulher. Se você não tem problema de usar. Eu sou uma pessoa que não tem problema. Se eu gostar do perfume, eu uso mesmo ele sendo masculino. Esse aqui é um dos meus preferidos, preferidos mesmo. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se liga no canal. Deixa aquele like pra mamãe ficar feliz. E em breve vai ter um perfume desse zerado aqui no canal. Pra você receber na sua casa. Tá, Rafinha? Tá querendo? Dê o like pra mamãe ficar feliz. Compartilha nesse vídeo. Ah, se inscreve no canal, hein? Porque só quem vai estar inscrito que vai poder receber os presentes. Todas as premiações aqui do canal desse ano 2019, tá bom? Fica aqui meu beijo, galera. Esse perfume maravilhoso. Natura está de parabéns. Parabéns mesmo. Beijo, galera. Tchau. Tchau.